O Partido Ecológico Nacional e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ajuizaram no Supremo Tribunal Federal ações declaratórias de inconstitucionalidade com pedido de liminar visando ao reconhecimento da legitimidade constitucional da nova redação do artigo do Código de Processo Penal que condiciona o início do cumprimento da pena de prisão ao trânsito em julgado do processo. Quem tem os detalhes das ações é a repórter Evne Araújo que fala ao vivo com a gente. Boa tarde, Evne. Boa tarde, Érica. As ações sustentam que a nova redação do Código de Processo Penal reforça o princípio da presunção da inocência. Os dois pedidos foram em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal que em plenário, em sua maioria, decidiu validar a prisão antes do trânsito em julgado da condenação. Essas ações declaratórias de constitucionalidade estão sob a relatoria do ministro Marco Aurélio que decidiu que elas devem ser julgadas em conjunto.